No Alerta Geral, bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A aprovação do projeto de lei que dispõe sobre recompensa do governo federal para cobrir perdas do FPM e ICMS para os municípios gerou ao mesmo tempo comemoração e descontentamento entre lideranças municipalistas. Motivo, a CNM, Confederação Nacional de Municípios, denuncia que uma manobra na votação do projeto de lei tira bilhões de reais da área de saúde dos municípios. As informações chegam agora com o repórter Carlos Alberto. Os prefeitos lutaram e comemoram a aprovação do projeto de lei que disciplina a transferência do governo federal como recompensa pelas perdas do ICMS e do FPM. Mas ao lerem com mais profundidade o texto avalizado por deputados federais e senadores descobriram que a União dá com uma mão e tira com a outra. De acordo com a CNM, Confederação Nacional de Municípios, o projeto que cria a recomposição do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, até o fim de 2023, retira pelo menos 20 bilhões de reais dos serviços da saúde, o que, segundo a entidade, deixa a população desprotegida e gera ameaças de colapso nessa área. A CNM diz que viu com perplexidade a decisão dos parlamentares em aprovarem o projeto de lei com um texto que significa uma verdadeira manobra que fere a Constituição que, em seu artigo 198, parágrafo 2º, estabelece o mínimo de verbas a ser aplicado pelos estados e municípios na área da saúde. Segundo ainda, a CNM foi espantosa a ampla maioria do Congresso Nacional para alterar por meio de um projeto de lei complementar a Constituição. Abre aspas. Infelizmente, dão com uma mão e tiram com a outra. E quem paga essa conta, mais uma vez, é o cidadão. Fecha aspas. Protesta, por meio de nota, a Confederação Nacional de Municípios. Com a redação do Ceará agora, Carlos Alberto. De protesto em protesto, jornalista Beto Almeida, o ano de 2023 teve uma pauta bem recheada de interesses da CNM, Confederação Nacional de Municípios. A luta, você acompanhou, ouvinte internauta, é essa mobilização dos prefeitos ao longo do primeiro semestre, também deste segundo semestre, para o Congresso Nacional avançar com a aprovação de projetos de lei que garantissem aos municípios a recuperação de perdas de receitas, como no caso do ICMS, que em 2022 foi zerado para combustíveis e os municípios saíram perdendo. O governo federal, à época, garantiu, prometeu um acordo com o Congresso Nacional e com o Supremo Tribunal Federal para refazer a recompensa aos municípios e aos estados pela redução dos recursos do ICMS. E no caso do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, com queda nos meses de julho, agosto e setembro, também houve uma sinalização do governo federal com o aval do Congresso Nacional para as cidades brasileiras receberem como recuperação, como recompensa, pelo menos R$ 2,3 bilhões, além de R$ 2,5 bilhões pelas perdas do ICMS. Uma grana que, aparentemente, é volumosa, é extraordinária, mas, ao mesmo tempo, nessa aprovação do projeto de lei, ficou essa brecha. Esse buraco, interpretado pelas lideranças municipalistas, jornalista Beto Almeida, como uma manobra que fere a Constituição Federal e mexe com o teto de gastos, ou com o mínimo de gastos que a União deve aplicar na área de saúde, nas transferências para os municípios. Os prefeitos vão terminando 2023 com o grito na garganta e sempre na pressão para o Congresso Nacional e a União acordarem nesse socorro financeiro. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luziano. Bom dia, novamente, aqui aos nossos ouvintes, num pós-seriado, uma sexta-feira. E aí, Luziano, eu tenho um detalhe. Os municípios, eles têm razão nessa reclamação. Na realidade, é o seguinte, se comemorou, quando foi aprovada, a recomposição das perdas provocadas pela questão da redução dos índices do ICMS, aliás, da cobrança do ICMS sobre o combustível, que ficou em 18%, mas aí veio essa manobra detectada pela Confederação Nacional dos Municípios em relação a essa questão da recomposição do FPM. É aí que mora o perigo, é aí que está o jabuti chamado que foi colocado. E nessa questão, Luziano, os municípios são claros. Olha, a Constituição prevê o quê? Que tem que se aplicar, no mínimo, 15% do orçamento em saúde. E o que está acontecendo? Eles mostram, por A mais B, que, na realidade, hoje, os municípios estão aplicando muito mais do que o percentual constitucional mínimo estabelecido, que desses 15%. Tem municípios, Luziano, por exemplo, que estão aplicando até 22%, tem deles que estão aplicando 25%, e tem alguns, acredite, chegando até a 30% do orçamento na área de saúde. Mais ainda, eles mostram claramente com números, e os números são favoráveis aos municípios nesse aspecto, por exemplo, que, na questão do atendimento, mostra a cota parte, a responsabilidade que os municípios têm em arcar com esses serviços de saúde. Então, por exemplo, ele diz que a omissão da União explica esse cenário atual. Há 857 milhões de procedimentos ambulatoriais e 3 milhões e 100 mil de procedimentos hospitalares. Aí eu estou falando, procedimentos hospitalares, são pequenas cirurgias, cirurgias programadas, que foram repassadas num período, Luziano, de 2020 a 2022. Ou seja, esses números são de dois anos. Para atender essa demanda reprimida, a CNM calcula que foram necessários 11 bilhões e meio de reais. Ou seja, o governo e o Congresso andam em caminho opostos à necessidade da população. Esse ponto daí se cruza com uma outra realidade. Beto, é um levantamento feito pela Confederação Nacional de Municípios, com dados que você acaba de nos trazer em relação a esse argumento dos gestores municipais de que, com o projeto de lei, vai ter esse baque na área da saúde. Os dirigentes da CNM falam, inclusive, na possibilidade de colapso no atendimento de alguns serviços prestados à população na área municipal, no setor de saúde. Agora, diante dessa situação, será que os parlamentares, que demonstraram sensibilidade com a pauta municipalista, não tiveram um olhar em relação a esse ponto, Beto Almeida, dessa inconstitucionalidade, ou, nas palavras dos dirigentes da Confederação Nacional de Municípios, manobra que fere a Constituição Federal? O problema, Luziano, eu vou te dizer que é mais ainda do que do próprio Congresso, porque o governo, para se precaver, foi ao TCU, ao Tribunal de Contas da União. Porque o Tribunal de Contas da União já tinha manifestado, inclusive, uma opinião muito semelhante a essa da Confederação Nacional dos Municípios, dizendo o seguinte, que era obrigatório cumprir o piso constitucional, não apenas da saúde, mas também da educação, neste ano de 2023. E o governo diz o seguinte, olha, como nós mudamos a questão da meta fiscal, então, tudo isso, só pudemos trabalhar com essa previsão, não mais para 2023, mas para 2024. Aí, o que o governo fez? Fez um verdadeiro cerco ao TCU e conseguiu do TCU um parecer, acredite. Foi uma força tarefa montada para conseguir o aval do TCU, para que essa mudança, na realidade, feita pelo Congresso, fosse referendada. Por que o governo queria isso? Porque isso significa, Luzino, uma economia de 20 bilhões de reais para os cofres da União, só nesse ano de 2023. Aí você diz o seguinte... Tem alguma relação com esse assunto que eu acabo de puxar? Total. Porque tem uma coincidência, né? Não é só coincidência. 20 bilhões de reais, que é justamente o valor, o volume de recursos que os prefeitos dizem que esse projeto de lei acaba tirando da área da saúde. É basicamente o reflexo do que está colocando hoje a CNM. Esses 20 bilhões a menos que a CNM está colocando em relação ao que foi aprovado pelo Congresso Nacional, é exatamente essa mesma comemoração que a União está fazendo, que diz que vai economizar. Ou seja, para a União, isso significa uma economia de recursos. Claro, são verbas que ela não vai precisar fazer nenhum aporte para estados, nem para os municípios, amparados nesse aval dado pelo Tribunal de Contas da União. Já a CNM diz que foi um golpe e, de fato, a CNM tem razão. Realmente caracteriza-se como um verdadeiro golpe, né? Porque imagine você, se a União está comemorando que ela vai economizar 20 bilhões em saúde, esse dinheiro era para estar sendo destinado exatamente para os estados e para as prefeituras, esse é o ponto. Aí, para ele se assegurar de que essa questão não fosse depois questionada, quando fosse fazer a prestação de contas junto ao TCU, eles foram pedir o aval ao TCU. E o TCU deu o aval. Resumindo, nesse caso, dentro dessa análise que você acaba de fazer, os gestores municipais perderam a briga. Perderam a briga, Luziano. Porque é o seguinte... De forma legal e legítima por conta dessa decisão do TCU. Do TCU. Olha só, vai ter como recorrer? Eles dizem que sim. A CNM diz que vai judicializar, que vai entrar com recurso, inclusive no próprio Supremo Tribunal Federal, que vai questionar. Mas olha, a Corte de Contas, que é quem faz a análise dessas... De relação aos valores mínimos exigidos pela Constituição. Deu o aval, Luziano. E aí, como é que fica? Então, imagine a situação das prefeituras. Eles têm razão. Supostamente deram ganhos para os municípios, com uma mão e a União tirou com a outra. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, a semana foi de plenários ex-vaziados na Câmara e no Senado, mas para a próxima semana, já tem pauta aí, inclusive, com projetos que geram repercussão, Beto Almeida? Tem, Luziano. Tem, por exemplo, discussões em relação aos cargos que serão ocupados no âmbito do governo federal, mas tem também um projeto que está ganhando força no Senado, Luziano. É um contraponto à pauta de costumes do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos falar sobre essa liberação de porte de drogas e também de maconhas. Daqui a pouco, muito mais. para você, ouvinte e internauta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí